E aí pessoal, tudo beleza? Vamos continuar jogando Dark Souls 2 Então nesse episódio a gente vai entrar, vamos começar a explorar as memórias Então essa aqui é a única memória que a gente precisa para de fato avançar no jogo Então a gente vai fazer as outras primeiro para deixar essa aqui por último Então vamos para procurar as memórias Deixa eu lembrar Eu lembro onde fica uma A outra Bom Vamos para o que eu sei Ah, lembrei onde fica a outra Então aqui tem uma memória E a gente não podia fazer isso antes A gente precisava do item que a gente conseguiu com o dragão ancestral Coração cinzento de névoa Alguma coisa assim Ah, legal Essa que eu queria primeiro Memória de Van Mar Então aqui a gente encontra o capitão Drummond Ele conta um pouco da história sobre a invasão dos gigantes A gente aprende um gesto novo com ele Ele também é um NPC que tem uma história A gente conversou com ele primeiro Por um motivo bastante específico Conversando com ele Ele aparece na memória Memória Como é que é o nome do cara Vamos mudar aquele Memória de Quebra Por isso que eu não queria chegar perto Memória de Yag Que é aquele último lá Que foi o primeiro que eu mostrei Ele aparece lá para você invocar Para te ajudar na luta Depois que você ajudei na luta Você pode voltar aqui Uh, ele atacou rápido Caraca Caraca Eu não vou matar todos os gigantes Vou falar nisso Eles dão muito trabalho Matar todos Interessante esses livros Não tem utilidade não Mas é interessante Aí tem essa área aqui Eu vou tentar passar por ela Eu não sabia que eles podiam me acertar ali Entra Esconde Pronto Porque eu estou relativamente seguro Era aqui que eu queria ter chegado Ali eles Uh Algum deles me viu aqui? Não Droga Eu vou morrer Não, não morri Ah, a gente não pode ficar eternamente Nas memórias A gente tem um tempo limitado Aqui vocês reconhecem, né? Então Aqui Para avançar A gente tem que vencer Aquele gigante ali Que é igual Aqueles que a gente derrotou No subsolo do Black Goat É, esse é o moveset que eu quero Pronto, morreu Ah, tem mais alguma coisa aqui Tem esse item Uh, tem que ir rápido Aí eu converso E interajo com esse dragão Esse gigante Consiga a alma dele Vamos agora Para o outro gigante Que está perto do Pursuer Então Chegamos Chegamos aqui Onde a gente luta contra o Pursuer Pela primeira vez E olha o que a gente encontra Aqui, o Benhaft Pronto Pronto Agora a gente pode ir aqui Essa aqui Essa aqui é capaz A gente tem que fazer duas vezes Porque ela tem muita coisa Memória de ouro Então aqui a gente encontra O Benhaft Logo de cara Pronto Pronto Agora a gente pode invocar ele Na luta contra o Contra o A última memória Essa área aqui vai ser difícil Eu geralmente tenho dificuldade Nessa área A gente não tem Faro's Lockstone Então a gente não vai poder Abrir isso aqui O que é uma pena Na verdade não tem nada Lá na verdade É uma armadilha Mas eu queria mostrar A armadilha para vocês Então aqui tem Dois gigantes Como que ele não morreu? E como que ele me acertou Sendo que eu estava atrás dele? Esse gigante Ele tem esse mau hábito Lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Matar esse maldito Gigante Morreu Olha lá Agora tem esse Que é mais fácil E aquele soldado ali Que está querendo me matar Por algum motivo Bom Enfim Aí você chega aqui Destrói isso Vai baixar uma ponte Que a gente vai usar Ele tem dois soldados Ele tem alguns itens Mas Nada importante Nunca entendi Para que baixar aquela ponte Ali Não faz diferença nenhuma O caminho que você quer tomar Na verdade É esse aqui Pronto Você já chega direto No gigante Pegamos a alma Agora se a gente quiser A gente pode Completar essa área Esses soldados aqui Ainda estão vivos Para falar nisso São pessoas Se a gente tivesse vindo Por baixo Naquela Primeira Bifurcação A gente teria chegado aqui Então a gente não está Perdendo nada Eu nunca soube Como entrar ali Será que tem a ver com Com aquele negócio Que desce A gente pode Tentar chegar nele De novo a tempo Mas acho que não dá Não Não E aí Vamos lá. Na verdade é capaz de a gente morrer, porque a queda é bastante alta. Vou tentar desequipar tudo que é pesado. Vou colocar o anel do gato. Ah, é aqui. Ó, que interessante. Eu nunca tinha vindo aqui. Ok. Tá, espera um pouco. Mais alguma coisa aqui. Um baú. Ó, tu coloquei a roupa errada. Uma lança. Interessante. Se eu caio daqui eu morro. Acho que não. Não! Tudo bem, a gente conseguiu o que a gente queria, que era o mundo gigante. Então vamos... Pra próxima memória pra acabar esse episódio. É aquela que a gente mostrou no início do episódio. Essa é a memória de Yike. E aqui... E aqui... Era pra ter as plaquinhas de invocação. Do Drummond. E do Ben-Harr. Talvez eu tivesse que conversar com o Ben-Harr de novo. Bom. Agora vai sem. Aqui, então... É um lugar... Que é usado pra farmar almas no jogo. Eu vou explicar porquê só um instante. Aqui. Você tem três Bonfire Ascetic. Ou um Bonfire Ascetic. Então a ideia é... Você vem nessa missão. Completa ela. Por que que esses carinhas me atacam? Você vem nessa missão. Completa ela. Uh. Aí você... Queima um Bonfire Ascetic. Completa ela de novo. Por que que você tá vivo? Não era pra você tá vivo. Como eu ia dizendo. Você vem nessa missão. Queima um Bonfire Ascetic. E fica... Pega outro Bonfire Ascetic ali. E fica repetindo isso. Então esse é o Boss. Esse é o Rei dos Gigantes. Ele é mais fácil do que parece. E fica... Pra vocês verem como é que ele é fácil. Morreu. Só de matar ele a gente ganha 75 mil almas. E acho que a partir do New Game Plus Plus ele dá 500 mil almas. Então é um jeito bem fácil de farmar. Isso. Completamos as três memórias que a gente precisa pra vencer o Vendrick. Então no próximo episódio é isso que a gente vai fazer. Vencer o Vendrick. A questão é... Por que que essa aqui é a única que é obrigatória? Porque vencendo ele... A gente ganha esse item aqui, ó. O item que prova que a gente é apto a ser o Rei. Mas isso vai ficar pra depois. Primeiro a gente vai fazer... Vencer o Vendrick. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like ou deixem um comentário. E é isso, pessoal. Até a próxima. E é isso, pessoal.